A Assembleia Legislativa aprovou o SC Mais Renda, o Auxílio Emergencial de Santa Catarina. O benefício será pago em três parcelas de R$ 300,00 para pessoas carentes ou que ficaram desempregadas durante a pandemia, desde que não tenham recebido o auxílio do Governo Federal. Mais informações no site sc.gov.br barra scmaisrenda. Assembleia Legislativa. Presente na sua vida. Legenda Adriana Zanotto